Ai caramba, eu tô atrasado pra aula de reforço, eu preciso ir pra aula de reforço, porque senão eu não sei, eu não vou saber nada sobre colégio, eu sou novo aqui. Oxi, o que que tá acontecendo aqui, eu sabia. Vem-se, oi. Oxi, oi louca. Tá cantando o que? Quem são vocês dois? Ué. Uma musiquinha minha. Eu quero ouvir? Eu quero ouvir a música. Peraí, minha senhora. Wings, quando damos nossas mãos, nos tornamos poder. Tô bem, tá de boa, deixa quieto. Ok, oi professora, eu sou o Jean. Quem que são vocês? Quer dizer, eu não sou o Jean, não, eu não sou, eu sou o cabeceiro de guidom. Ah, tá, e o que vocês tão fazendo aqui? Ué, eu vim pra aula de reforço, eu não sei ela, não conheço. Nossa, me ignorou, nem quer saber meu nome, tá vendo, né, não funciona. Tá, então eu vou dar o sal pra vocês dois. Nossa, me ignorou. Acho que sim, né. É aula de reforço, acho que sim, é. Eu, pelo menos, entrei nesse colégio agora. Então eu não sei de nada, tô atrasado nas matérias e só tenho um pokémon. Essa aqui eu não conheço. Quem é você, louca? Eu sou a Bloom. Que Bloom? Eu sou a Bloom. Então vamos que eu tenho que apresentar pra vocês as pokébolas. E quem é você? Pelo menos. Eu sou professora, sou mulher maravilha. Por quê? Mulher maravilha? Que nome é. Você é mulher maravilha. Olha, nossa professora, você é muito bonita. Só a gente sou que eu não sou um adulto. Vamos lá, tenho que mostrar as pokébolas pra vocês. Hoje a professora me ignorou por um tu, viu? Eu vi, eu vi. Beleza, professora, ignora eu. Mas o cara dela também me ignorou. Ela também me ignorou. Eu acho que ela não gosta da gente. Eita, pega, professora, é uma rígida. Ih, olha lá, olha lá, olha lá. Ela tá brava. Ih, tá brava. Ih, acho que levou um fora. Levou um fora. Hoje a professora é encalhada. 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 Tá, agora eu vou mostrar pra vocês uma por uma das pokébolas. O que que é isso? É tipo essa pokébola que eu tenho do meu pokémon, o Riolo? Que bonitinho. Deixa eu explicar. Essa daqui... Ô, grossa, responde. Tu não é um robô, né? Tu sabe falar ou não sabe? Essa daqui é a pokéball. Ela é uma pokébola simples que é distribuída em cinco da mesma no início da sua jornada. Mas eu não recebi as pokébolas que tu tá falando. Como você não recebeu? O Batman não me deu. Ah, então pega aqui. Tá. Ela pegou minhas pokébolas. Aí, velho, obrigado. Deixa eu acabar. Sendo internacionalmente a mais conhecida de todas, a pokéball... Pokéball. Pode adorar, professora. Tu fala inglês, tu costuma falar inglês, professora. Olha, é bilingüe, bilingüe. Não, eu falo bem pouco inglês. Então, é efetiva na captura de pokémons de níveis baixos. Uma péssima escolha para se achar de primeira. Pode me dar outra pokéball, então? Não. Se dá para ele me dar também. Agora eu vou mostrar essa daqui, ó. Essa daqui é a Greti Ball. Greti? É a Greti? Greti? Vem que ela disse. Eu já falei que eu tenho problemas com inglês. Então, sendo mais efetiva... Deixa eu falar. Sendo mais efetiva na captura de qualquer espécie de pokémon, a Greti Ball geralmente... Greti Ball... Greti Ball... Greti Ball... A outra aqui, que é essa daqui, se eu não me engano Ela é a Ultra Ball Então A Ultra Ball Destaca-se pela vasta eficiência Que as citadas anteriormente Não tem A Ultra Ball é usada para capturar Ela tá lendo algo Eu tô vendo papelzinho na mão dela Eu também tô vendo papel Sai, sai, sai daqui Professora, como uma bela treinadora Você é uma ótima heroína Tá, então A Ultra Ball é usada para capturar Qualquer espécie de Pokémon Pertencendo aos níveis baixos, médios e altos Professora, mostra teu Pokémon Deixa eu meter o Pokémon Não, ele não tá Por favor, deixa eu ver Pode ser, pode ser, eu sei Deixa eu meter o Pokémon Ah! Professora, é noob Deixa eu acabar Então, essa daqui Que tá na minha mão agora É a Level Ball Usada para capturar Pokémons Com o nível inferior Abaixo do Pokémon Que você estiver usando na batalha Se o seu Pokémon For apenas de nível Mais alto que o adversário As chances aumentam em duas vezes Se o seu Pokémon Tiver o dobro de nível Ou mais do Pokémon adversário As chances aumentam em quatro vezes Se tiver no seu Pokémon O quadruplo de nível O professor não sabe ler Eu tô vendo Nem lendo ela sabe Tá vendo É, muito burra Que lendo Que eu não tô ainda Eu tô lembrando tudo aqui Ó O quadruplo de nível Do seu aniversário Ou mais Ai, não Ai, não Passa para a próxima Pokébola Para ver a senhora Passa para a próxima Pokébola Já tenho feito Eu tô com o Eu tô com o Eu não lembro O que você faz Vai ver a próxima Pokébola Ó, agora essa daqui Agora essa daqui Deixa eu pegar ela aqui Deixa eu pegar aqui Para lembrar qual que ela é Porque nós temos que lembrar É a Safari Ball Distribuída em 30 das mesmas É uma Pokébola local Ou seja Só é usada Para captura de Pokémons Localizados na zona Safari Pronto O que é zona Safari, professora? É uma zona Safari Essa daqui Deixa eu falar Essa daqui É a Love Ball Ou seja A Pokébola do amor Feita do Do fruto Apricor Da cor rosa Foi desenvolvida Para a captura Do Pokémon Do sexo oposto Ao que você estiver usando Numa batalha Ou seja Caso seu oponente For do sexo masculino E o seu Pokémon For do sexo feminino A captura Se forma Mais efetiva Que bonita Pergunta Opa Não Bota Bota o Pokémon ali Que Pokébola Que Pokébola Você roubou o Pokébola Foi ela que jogou Para mim, professora Deixa eu guardar Eu não joguei nada Você que fez Ele me bateu Mentira Ai, 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 ai Ai, ai Me bateu Deixa eu falar Me bateu Eu não estou chorando Porque ela me bateu Estou chorando Porque você é péssimo Em falar só Neste Pokémon Aproveite, Ana Eu sou a pessoa Mais hábita Para falar Mais rápido Então Vai Mais rápido Essa daqui É a friendball Feita do fruto Do fruto verde Do upcore Está Friend Calma, eu estou com o meu Tá, então Deixa eu lembrar Um cara Um cara Um cara Essa Pokébola Foi desenvolvida Para aumentar Os pontos De lealdade Do Pokémon Capturado Próxima Pokébole Vai, Brancheira Vai que eu não tenho tempo Não, não mexe As Pokébolas Não mexe As Pokébolas Essa daqui Que está na minha mão Agora É a Pokébola Da Lua Feita de fruto Amarelo O upcore é amarelo Essa Pokébola Tem uma finalidade Interessante Ela foi desenvolvida Para a captura De Pokémons Que evolui Com a Pedra da Lua A Pedra Lunar Uau Vai, Brancheira Continua Agora Essa daqui Deixa eu ver Essa daqui Meu Deus Já está muita Pokébola A professora Vai demorar um ano Para falhar Essa daqui É a Timer Ball Quanto maior For o tempo Da sua batalha Turnos Maior serão As chances De capturar o Pokémon Beleza Vai outra Tá Essa daqui Deixa eu ver aqui Calma aí Ela caiu no chão? Não Essa daqui É a Reflect Ball Se tiver o Pokémon Que está tentando capturar Suas chances aumentam Em 3% Beleza Yes Essa daqui Deixa eu ir até aí Que eu estou com probleminhas Para sair daqui Caraca A professora é gorda Gorda Galera Está explicado Essa daqui É a Fast Ball Em árvore de bolota De carvalho É usada Para capturar Pokémon Que fogem das batalhas Beleza Oxi Nem eu entendi Essa daqui Eu não entendo muito bem Essa daqui É a Heavy Ball Vai continuar Ela é usada Para capturar Pokémon Pesados Como Snorlax Tipo a professora Que não consegue Sair do lugar Eu não estou acertada Tá Agora Essa daqui Por que ela estava no chão? Ela tinha pegado Essa daqui É a Nest Ball Se o nível do Pokémon Que está tentando capturar For baixo Aumenta a chance De capturar Do nível de 1 a 19 Chances aumentam Em 3 vezes Ai, muito chato Vai pra essa aqui Aumentam de 2 vezes Tá bom Vou ver essa daqui Vai Qual que é essa daqui Deixa eu lembrar Essa é a Dive Ball Usada para capturar Pokémons Encontrados debaixo d'água E essa daqui É a Luxury Ball Usada em ocasiões especiais Sem nenhum efeito De captura Ou mudança Ok E essa Essa daqui É a Luriball Usada para capturar Pokémons Pescando com mais facilidade Essas daqui São só algumas Das Pokébolas Que a gente tem Tipo, não Aqui são todas Que a gente tem Mas, tipo, existe Muito mais Muito mais? Muito mais Pokébolas Imagina se Essa professora Não sabe Imaginar as outras Eu sei todas Qual que eu não sabia aqui? Todas Todas Eu vi o papelzinho Eu vi o papelzinho Ai, ainda bem que Acabou o Tudio Ah, vamos Vamos embora Essa professora é muito louca Tchau, mulher maravilha De maravilha Mentira, professora Até a mão bonitinha Depois me diga Oi Ai, meu Deus Eu vou embora Ai, hi, hi Hi, hi E aí E aí Obrigado.